E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e desculpa aí o fone tá torto Hoje eu vou assistir ao mais novo vídeo do Ted Top 10 momentos sexys da Ariana Grande Eu tô curioso até porque a Ariana Grande Eu não sou tão fã da Ariana quanto o Ted Mas ela das cantoras pop depois da Hayley Williams é a minha crush Então vamos lá né 1, 2, 3 As pessoas acham que eu sou maluco Não tem essa nossa relação Mas na verdade o que importa é que a gente se ama Me dá um, me dá um quê? Que isso? Eu nem tinha visto que vocês davam aí Óbvio que eu não tô falando com o papel da Ariana Grande Tô falando no Viva Voz com a minha namorada Alô? Tá bom É isso que vocês queriam saber Eu tenho aqui a folha da Ariana Grande Que é a minha namorada mesmo Hum Amor, inclusive eu trouxe aqui o nosso amor Se você fosse o Mac Miller Se você fosse o Mac Miller Você ia ser o namorado dela Eu sou um ótimo marido Eu dou tudo o que ela quer Esse negócio dela tá namorando Esses caras aí Né meu amor Esses caras da mídia aí É tudo pra fazer um cross Entendeu? Que que foi? Ela quer um carro E já não é o último dessa semana Ela já tá Vamos falar o carro Porque o bom marido dá tudo que é pro pé Nossa Puta que cala Oxi Que agressividade Você precisa dirigir mais devagar Não, não adianta Não vai querer brigar comigo aqui em vídeo Porque não vai dar certo Você quase roubou a nossa casa É o último carro da semana Que você vai comprar Desculpa É o amor platônico Mas ela vai falar que você também não tem um amor platônico Você não queria namorar o Harry Styles Do André? É a mesma coisa Só que a única diferença é que eu dou um carro pra ela Quer ver? Eu vou até mostrar aqui no computador Eita Mariana, vem Aqui, para Eu vou dar o carro pra você Pra você fazer Vai saber que hora que ela vai voltar Eu preciso dar pra gravar esse vídeo Eita porra Vai ser um marido bom Ficar comprando as coisas Nossa, tá até de noite já Há quatro meses atrás Eu prometi que se eu não conseguisse beijar a Ariane Que era aquela personagem lá Essa aí Que você sabe muito bem Eu iria reagir a uns momentos Depois desse vídeo Eu vou ter que assistir Momentos quentes da Ariana Grande Eu vou Pera aí Eles tão pedindo pra eu gravar Outro react De um react do Ted Aí pra fazer isso Eu usei um aplicativo chamado Winning Aqui mais zola E na décima posição Ela tá com esse babaca aqui Que esse cara é um babaca Última posição É, eu também acho que merece a última posição Não deveria nem estar aqui nesse ranking Hum Nossa, de novo Nossa, de novo Nossa Eu nunca quis tanto deixar de ser um urso Pra ser um cachorro Ó, ó Ai Ah, mano Nossa Essa é a oitava posição É que ela tá muito Ela tá muito fofa Ela fica muito Isso é mais fofo do que sexy, mano Isso é bem mais fofo do que sexy Cobre, assim Como se fosse um bebezinho É, negócio Não tô falando de pedofilia Ela tava lembrando de mim agora Deixa eu ver Ela é maior de idade Então Ela pode ter cara de 10 anos Ela é maior de idade Então você pode pensar o que você quiser, Ted Nossa Nossa, que tiro Mano, mano Mano, mano Eu quero ver alguém falar mal dessa menina Ah, tem outra coisa que eu vou mostrar É que não tava nos planos, hein Ela faz o dab mais fofo do planeta Não, não faz isso, não faz isso Lembra aquela Lembra aquele negócio que tava me dando de frio Aí Dava outro Não faz isso Se bem que esse efeito deixa todo mundo gostoso, né Olha lá Não Olha, gostosasso Na real, gente Por que esse focinho no olho, não? Eu odeio esse efeito Eu acho ele muito sem graça, na real Eu acho esse efeito muito sem graça Eu sei que você quer Bang, bang Eu amo você Ah, linguinha Não pode ficar muito tempo fora da boca isso aí Me dá um negócio Um estresse Aí vocês vão falar Ah, Ted Porque eu queria ver o vídeo dela quente Um vídeo erótico Mas aí você tá Você tá onde? Você tá no YouTube E eu tô usando a plataforma Winning Que é a Super Família Não pode ser coisa sensual Porque até eu não ia conseguir aguentar Fazer esse vídeo também, né Eu ia ter que fazer um gameplay Meu banheiro Ai Vocês não tem que tá Não pode tá olhando pra onde eu tô olhando Que seria uma falta de respeito imensa a sua Próximo vídeo eu vou gravar de colete Colete por quê? Como que pode ter um corpo desse? Tão bonitinho, fofinho Não sei, Cristian, não sei Próxima vez eu vou te imprimir de corpo inteiro Nossa, pera Deixa eu ver ajeitar aqui Já chegamos no pódio já Os três momentos mais Que que é isso aí Putz, a roupinha Mas não põe essa roupa não Olha Ah, não quero falar muita coisa não Vamos pro segundo Ai Ai Não Nossa, tio Eu não tô nem aí pra ter ações do Ted, mano Só tô de ordinariana Por que que ela prefere esse cara E não esse cara E agora vocês estão preparados Não Pro momento mais sexy Não, por favor não Mais lindo Putz, não põe, cara Mais aclamado Mais cheiroso Dariana Grande Ai Não, não tô, não Não tô, não tô, não tô, não tô Pensou que era uma mina Não entendi essa piada Eu sou lerdo, então Foda-se Eu prometo Me iludir Não mais Nunca mais vou me iludir com ela Vou ver o real Clica no gostei aqui embaixo Senão você nunca vai beijar a mulher que você ama Baixa o índice também no seu iOS ou Android Ou também usa o site pelo computador mesmo Pra você fazer Pra você botar em outras competições Enfim, existem mais momentos hot da Ariana Grande Todo mundo sabe Tá aqui no meu WhatsApp Que ela me manda direto Mas não posso mostrar nesse vídeo Porque esse canal é o meu família Inclusive, o último vídeo que eu fiz Foi só pra testar a censura do YouTube Já testei Vi que não tem censura O vídeo tá sendo monetizado ainda Pronto Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Tá bom Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau Eu não assisti esse vídeo Onde o Ted testa a censura do YouTube Mas eu imagino que ele deve ter tipo Falado palavrão pra caralho no vídeo Só pra ver como é que fica essa porra Mas eu tenho uma teoria Como o pessoal tá falando Que essa parada só tá sendo praticada Lá nos Estados Unidos Então eu acho que se você falou palavrões só em português Não vai O filtro não vai contar Então você tem que gravar um vídeo Só falando palavrões em inglês Sem parar Porque aí sim eu acho que o vídeo Não vai ser mais monetizado É apenas uma teoria Porque tão falando né Tipo, só tão colocando isso pros Estados Unidos Ainda não espalharam pra outros países Então eu acho que o filtro de voz Pra palavrão tá só É, o filtro só tá funcionando Não tá palavras em inglês E mano, sobre esse vídeo aqui Eu como eu tava falando pra vocês Eu não tava nem aí pras reações do Ted Eu tava prestando atenção só na Ariana Porque eu posso não ter essa paixão toda que ele tem Mas é como eu falei Eu tenho essa crush por ela também Acho que eu também fico as vezes olhando E fico Assim Eu acho que mexer mais comigo do que a Ariana Grande Só a Hayley Williams O mesmo afogado do Paramore Porque ali sim Ela tem 5 anos a mais que eu A Hayley tem uns 28 anos Mas Cara, tem uns gifs Uns pequenos videozinhos dela na internet Que meu Deus do céu Mas se vocês quiserem eu dou uma procurada Devem ter feito algum top 10 também da Hayley Williams E se vocês quiserem eu gravo minha reação É só vocês falarem aí Só vocês falarem Escrevem aí nos comentários Fala comigo no Twitter Só depende de vocês Bom, galerinha Não se esqueça de curtir, se inscrever E compartilhar esse video com os seus amigos Muito obrigado meu exército Não se esqueça que as sugestões Têm que ser enviadas pelos comentários do YouTube Ou pelo Twitter, beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha reação Tentão E até o próximo video Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto